O que é isso? 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 É garçando carro com uma buba serena? É, então, irmã dele, os caras estão com a festa, estão brincando na pedra. Isso aí é passado, isso aí, isso aí é passado. Ei! Vai te matar, mano! Vai te matar! Vai te matar, mano! Cadê a polícia, meu irmão? Cadê a polícia? Cadê a polícia, meu irmão? Vai morrer, ó! Vai bater na pia agora! Vai morrer na pia! Vamos lá! Rápido! É que eu tô... Eu tô com a polícia... Vai te matar, mano, tá, é, eu tô. Vai te matar, tem que matar. Merda! 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 E aí, Paulo E aí, Kenó Bora, Dé? Bora E aí, Dé? Beleza? É, tu beleza Nós estávamos nesse carro aqui, ó Hã? Nós estávamos nesse carro aqui Foi o quê? Foi o... O doido, um trator em cima de todo mundo E foi, bicho? Foi Eu pulei do carro na hora E o trator foi pra onde? O doido, um parou aí, ó Passou em cima de um monte de carro aí, ó Está lá, está lá Não se pergunto, não Se ele não estiver morto Os cabos mataram de pé Disseram que ele pediu pra afastar Mas só que ninguém afastou, foi? Ele passou por cima de todo mundo Não pediu pra ninguém Eu estava... Se ele não pulei dentro do carro Eu podia estar morto também Eu vou... Assim... Eu vou... Mas só... Obrigado.